Rapaz, amados, tudo bom? Quero falar hoje sobre as regras do reino de Deus. Quando você entra numa empresa, você segue diligentemente aquelas regras daquela empresa. Se naquela empresa é proibido o homem entrar de bermuda, ter que entrar descalça comprida, ele vai entrar descalça comprida. Se ele for tentar entrar de bermuda, ele não vai conseguir entrar. Vai receber uma falta, ainda vai receber uma advertência. Certo? Porque você tem que seguir as regras daquela empresa. Quando você contrata uma operadora, você tem que seguir as regras daquela operadora. Se não existe dia 14 para vencimento, só pode ser dia 15? É só dia 15 não tem possibilidade de ser dia 14. E por aí vai. São as regras daquela empresa. E quem dita as regras da empresa, juntamente com as regras da legislação e tudo mais, é o dono da empresa. No reino de Deus é a mesma coisa. Quando você faz parte do corpo de Cristo e você entra no reino de Deus, você tem que seguir as regras do rei desse reino. Porque se você não seguir, você vai sofrer uma punição por causa disso. Pode ser, primeiramente, uma advertência verbal, depois uma advertência por escrito, e depois uma advertência com uma suspensão, ou com um desconto no salário, por assim dizer. Mas acontece que existem regras e que você deve segui-las. Você vê, por exemplo, quando Jesus perdoa aquela mulher que foi acusada de adulto, ele falou, olha, vai, não pegues mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, houve uma advertência verbal, mas poderia vir com uma advertência e uma punição, se ela voltasse a cometer o mesmo erro. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, a partir do verso 3, diz assim, Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita é assim embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém que também milita não é coroado, senão militar legitimamente. Ou seja, você agora foi alistado e faz parte do corpo de Cristo de um reino a qual existem regras e você deve militar legitimamente para que você venha a ser coroado. Senão você não será coroado, não adianta. Você tem que seguir as regras desse reino. E as regras desse reino estão todas aqui na Bíblia. Em Lamentações, no capítulo 3, versículo 39, diz assim, De que se queixa o homem, se não dos seus próprios pecados? O que ele está querendo dizer é o seguinte, Olha, um homem peca, um homem erra, um homem sofre consequências e ele ainda quer se queixar com Deus? Negativo. Se queixa você mesmo de si mesmo. Vai fazer suas queixas com relação ao seu próprio comportamento. É de você que você tem que se queixar, não de Deus. Você vê muitas das vezes um homem ou uma mulher vai se relacionar com uma outra pessoa e essa outra pessoa não tem nada de Deus. Não é uma pessoa de oração, uma pessoa de consagração, uma pessoa de intimidade com o Senhor. Não é nada a leitura da palavra, mas é alguém que tem até uma boa aparência, tem uma aquisição financeira, e é, de uma certa maneira, até uma pessoa legal. Mas essa pessoa legal não vai te levar ao Senhor. E aí, você que tem uma intimidade com Deus, que é uma pessoa dedicada à oração, uma pessoa dedicada à palavra, uma pessoa dedicada a ter uma consagração do Senhor, essa sua área espiritual não vai ser a mesma. E aí, começa a ficar fraca, começa a dar lugar à carne, e daqui a pouco está fazendo a mesma coisa que as pessoas do mundo estão fazendo. Porque você se relacionou com uma pessoa que não tem nada de Deus. É uma pessoa boa. Mas pessoas boas é uma coisa, uma pessoa espiritual é outra. O que você tem que procurar é uma pessoa espiritual. Uma pessoa boa, uma pessoa espiritual. Porque você não é apenas uma pessoa que está aqui nessa terra. Você é uma pessoa que está aqui nessa terra, mas também está assentado nos lugares celestiais. Então, você tem que olhar com um olhar espiritual. Ali não é só um ser humano que está para ajudar você a tratar na sua área sentimental. Ali é uma pessoa que está ali para ajudar você a tratar na sua área sentimental e, principalmente, ajudar você a levar você à sala do trono. E quando a pessoa faz escolhas erradas, o que acontece são grandes consequências dessas escolhas erradas que ela faz a ponto de fazer com que ela fique caminhando, patinando, melhor dizendo, no mesmo lugar. A vida não anda, a vida espiritual não anda, a vida sentimental não anda, a vida financeira não anda. Por quê? Por culpa de Deus? Ou porque ela não está seguindo as regras legitimamente, diligentemente? A pessoa quer ter uma boa aquisição financeira, mas ela não ajuda com um real numa cesta básica para ajudar financeiramente os irmãos locais, mas ela quer ser rica, ela quer ter bens. Como que o Senhor vai poder ajudar uma pessoa que não é fiel nem no pouco? Quanto mais será no muito? São as regras do jogo, não tem para onde você correr. O reino de Deus é assim, tem regras. Se você não andar segundo essas regras, não vai adiantar nada. Não adianta você também dar uma ótima oferta se você não perdoa o irmão. Para Deus, a sua oferta não valeu nada. Vá primeiro se reconciliar com o seu irmão para depois você dar a oferta. São as regras do jogo. Você tem que andar conforme as regras estão ali, descritas e ditas pelo rei desse reino. A pessoa fica presa no passado porque ela não consegue largar as coisas do passado. não consegue perdoar o irmão e aí entra numa ansiedade, entra numa depressão e a culpa é de Deus? É Deus que está culpando isso? Claro que não. A pessoa vai entrar numa negociata que sabe que esse negócio não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com honestidade. E a Bíblia fala lá em 2 Coríntios 8, 21, zelamos pelo que é honesto, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Mas ele quer entrar em algo que não é honesto. Vai quebrar a cara. Coisas que dão certo para o ímpio não dão certo para nós que somos do reino de Deus. Por quê? Porque nós buscamos é a vida eterna. O ímpio busca as coisas para essa vida. E pode ser que ele consiga porque Deus faz chover sobre bons e maus. Deus faz nascer o sol sobre bons e maus. Agora, nós que temos como primazia buscar o reino de Deus em primeiro lugar, quando você inverte essa ordem, busca as coisas desse mundo em primeiro lugar e depois o reino de Deus, para você e para mim não vai dar certo. Colossenses 3, 2 diz buscar as coisas que são de cima e não as que são da terra. De repente, aquele camarada que está lá buscando conseguir uma coisa, ele pode até conseguir, mas você pode ter certeza que ele trabalhou, lutou, ralou, conseguiu e Deus abriu até a porta para ele. Agora, você é diferente. Você pode sim trabalhar, ralar, buscar, conhecer, estudar. Isso não é pecado algum. Mas a partir do momento que você substitui isso em detrimento ao reino de Deus, aí as coisas não começam a dar certo. Não começam a dar certo. Alguma coisa você vai perder. Eu já vi muitas pessoas que começaram bem na igreja, que eram obreiros, trabalhadores, mas por causa de bens dessa terra, largaram os seus cargos, largaram os seus ministérios para se dedicar às coisas daqui. Daqui a pouco eles estavam xingando, daqui a pouco estavam ansiosos, daqui a pouco eles não conseguiam largar. Por que tem muita gente que tem dificuldade de largar os seus pecados? Por que tem muita gente que tem dificuldade de falar um palavrão, de cobiçar a mulher do próximo, de ter domínio próprio? Por quê? Porque eles substituem a comunhão com Deus pelas coisas deste mundo. E esse é o grande perigo. O cristão tem que ter equilíbrio. Nós temos que ser equilibrados. Nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas, nós vamos colocando nas mãos de Deus e deixando que ele vá acrescentando e abrindo as portas aos poucos. O camarada quer fazer, entra na faculdade de hoje, mas já quer pegar o diploma amanhã. Não vai dar certo. Existem etapas na vida. E no reino de Deus também tem etapas. E a gente quer queimar essas etapas. E toda vez que a gente queima etapas, a gente atrasa uma coisa de Deus na nossa vida. Essa é a verdade. Vide o povo de Israel no Egito. 40 anos no deserto apanhando, sendo disciplinado, sendo corrigido, mas não aprendeu. Ficou lá patinando no deserto o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Para aprender a ser servo. E no reino de Deus, Deus não vai ser um pai mimado. Ele não vai mimar você. Ele vai corrigir você quantas vezes for necessário. Porque o mais importante para Ele é que você tenha a vida eterna. Porque a vida aqui nesse mundo, o cara não piscar de olhos. Se você for olhar para o dia de hoje, já passou praticamente metade de um século da sua vida. 50 anos. O que é 50 anos? Não é nada. Daqui a pouco, esse 50 vai estar batendo na minha porta. daqui a pouco, esse 50 não é nada diante de algumas pessoas que já estão vendo esse vídeo, já está na casa dos 70, dos 80. Se olhar para trás, parece que foi ontem. O que é a nossa vida, irmãos? Então, nós temos um objetivo. O nosso objetivo é buscar o reino de Deus. Se você não andar segundo essas regras, você vai ser punido. E ninguém quer ficar sendo punido o resto da vida. A correção é boa. ficar ali na prova de recuperação é que não é bom. Deus te corrigir é bom porque ele corrige quem ama. Agora, passa um ano, dois anos, três anos, quatro anos, fica no mesmo erro. Tem alguma coisa errada aí. Você tem que olhar para a sua vida, irmão. Tem que observar que se você não crescer em Deus, você ficar estagnado, isso não é sábio, isso é coisa de tolo. E Deus trabalha com os tolos. Mas o problema do tolo é que ele não reconhece seus erros, esse é o problema. E sempre culpa os outros. E é isso que Deus quer? Claro que não. Seja sábio, querido. Use de sabedoria no reino de Deus. Faça a oração de Davi. Senhor, revele em mim aquilo que está oculto. Os meus pecados mais ocultos mostram. Esquadrinha o meu coração. Ele vai mostrar para você o que é, aonde você está errado. E quando ele mostrar, não seja soberbo. mude, rompa, por mais difícil que seja. Porque o mais importante é o reino de Deus. Amém, querido? Fique com essa palavra em nome de Jesus.